E aí seus boca de sandália, tudo certo? Professor flamiciano de geografia na área Hoje a gente vai falar sobre duas coisas muito específicas Que são a localização do Brasil e os fusos horários do Brasil É isso, um videozinho curto, um videozinho rápido, um videozinho delícia Pra gente aprender um pouquinho mais sobre o território do nosso país Aqui a gente tem um planisfério político do IBZ Com todos os países do mundo Muito da hora, muito bonitinho Aproximaçãozinha aqui da Europa, né? Porque os países são muito pequenininhos Tá aqui o nosso querido Brasa O nosso Rue, Rue BR Tá aqui o Brasilzinho, ó Verdinho, bonitinho, né? Show de bola Tá aqui o nosso Brasil E aí tem alguém que perguntar assim Como localizar o Brasil neste mundo? Eu vou dar pra vocês algumas dicas de como você pode fazer isso O primeiro rolê é o seguinte O mundo é dividido em Hemisfério Norte e Hemisfério Sul Hemisfério Norte, Hemisfério Sul Quem é que divide esses dois hemisférios? A nossa querida linha do Equador Que tá aqui, ó Equadorzito, ó Linha do Equador Muito da hora Seguindo a linha do Equador A gente pode dizer que o Brasil está com a maior parte de seu território no Hemisfério Sul Tem um pedacito aqui A cabecita do Brasil tá no Hemisfério Norte, ó Mas a maior parte do território brasileiro está no Hemisfério Sul Esse é um jeito de localizar A maior parte do território brasileiro está no Hemisfério Sul, ó Hemisfério Norte, Hemisfério Sul Olha ali Hemisfério Sul Tem outro jeito de localizar Porque também tem outro esquema Tem outra linha que cruza aqui, ó Que é o Meridiano de Greenwich Greenwich Uma cidade lá da Inglaterra Muito louca Tá aqui, ó Greenwich Olha o nomezinho ali Meridiano de Greenwich Ele vai dividir o mundo também em duas partes Uma desse lado Uma desse lado Certo? A gente costuma chamar normalmente de Hemisfério Oriental E Hemisfério Ocidental O Oriental é só lembrar que é nesse lado aqui que tem, ó Japão, China, Coreia Só a galera do olho puxado tá aqui, ó Hemisfério Oriental De acordo com esta linha O Brasil está totalmente no Hemisfério Ocidental A gente tá bem longe da linha Tamo aqui, ó Então o Brasil está com a maior parte no Hemisfério Sul E totalmente no Hemisfério Ocidental Outras maneiras de localizar o nosso querido Brasil É você dizer pro seu coleguinha Que o Brasil está na América Olha só, o Brasil faz parte do continente americano, né? A gente sabe que o mundo é dividido em seis continentes Tem a América A África, Europa, Ásia, Oceania e Antártida O Brasil está na América O América aqui separadinha Que bonitinho Tudo isso daqui é América Então olha aí o erro, né? A gente fala que quem nasce nos Estados Unidos é americano Mas todo mundo que nasce nesse continente é americano Eu sou americano Você nasceu no Brasil Você é americano Porque você nasceu na América O melhor jeito de se referir a galera que nasce nos Estados Unidos é estadunidense Fica aí a dica Todo mundo que tá aqui é americano Tem outro jeito mais específico ainda Você pode dizer que o Brasil tá na América do Sul Isso daqui é uma regionalização que é feita do continente americano Quer dizer, continente americano dividido em regiões Três regiões A América do Norte A América Central E a América do Sul Então, além de sermos americanos Nós também somos sul-americanos Ó, Brasil América do Sul Tudo bem E tem uma outra ainda que eu vou lançar pra você Que é essa daqui Porque tem outra regionalização da América Em vez de dividir a América em três Também dá pra dividir a América em dois A gente chama os dois países aqui de cima de América Anglo-Saxônica Só o Canadá e os Estados Unidos E do México pra baixo é tudo América Latina É um outro jeito de regionalizar o continente americano Aqui é Anglo-Saxônica porque é a galera que foi colonizada pela Inglaterra Estados Unidos e Canadá Predominantemente colonizados pela Inglaterra E os ingleses foram formados pelos povos anglos e saxões Daí que vem esse nome, né? É uma homenagem a quem formou o povo que colonizou os caras aqui em cima E aqui embaixo América Latina Porque foi colonizado sobretudo por portugueses e espanhóis, né? E português e espanhol são duas línguas de origem do latim Então América Latina América Anglo-Saxônica Resumindo O Brasil está predominantemente no hemisfério sul Totalmente no hemisfério ocidental Faz parte do continente americano Mais especificamente América do Sul Ou América Latina Então também somos todos latino-americanos Muito bom, muito joia, show de bola Isso aí, localização do Brasil é isso Aqui fica uma curiosidade, ó Quando fala-se de pontos extremos do território brasileiro O que que são os pontos extremos? É o ponto mais extremo ao norte Ou seja, o lugar mais ao norte, pra cima, que tem no Brasil Ao norte O ponto mais extremo no sul O ponto mais extremo no leste E o ponto mais extremo no oeste, né? O norte aqui é marcado pela nascente do rio Ailã, em Roraima O ponto extremo no sul é marcado pelo arroio Chuí, do Rio Grande do Sul O ponto extremo no leste é marcada pela ponta dos Seixas, em Cabo Branco, Paraíba E o ponto extremo do oeste é marcado pela nascente do rio Moa Ou Moá, eu acho que é Moa, do Acre, né? Aqui, olha só Se você fosse de avião, ou do ponto extremo sul até o ponto extremo norte Você ia viajar 4.402 quilômetros Se você fosse do ponto oeste até o leste Linha reta de aviãozinho, ó 4.326 quilômetros Então é quase a mesma distância norte-sul e leste-oeste no Brasil Por isso que tem gente que diz que o Brasil é um país que tem distâncias equidistantes, né? Equidigual, a mesma distância, mais ou menos, norte-sul e leste-oeste E também já ouvi a expressão por aí que o Brasil é um país de dimensões continentais Quer dizer, ele é tão grande que podia praticamente ser um continente Tudo bem, ok Agora vamos para os fusos horários Segunda parte de hoje Bom, estamos aqui no nosso querido Google Maps, né? Você bota aqui embaixo a imagenzinha de satélite Vê a imagenzinha de satélite da Google, né? Show de bola Aí você vai afastandinho, afastandinho, afastandinho Já aparece as nuvenzinhas, ó América do Sul, América Latina, o continente americano todo, ó Show de bola Só que se você for afastandinho, afastandinho, afastandinho Você entra num esquema aqui de astronomia do Google Muito da hora, dá para você ir para vários lugares Mas não me interessa isso agora Eu quero mostrar o nosso planetinho Observe o nosso planetinho Você tem o lado iluminado do planeta Sendo iluminado pelo Sol Tem o lado do planeta que está na sombra, né? Mais conhecido como noite Isso daqui está sincronizado com o horário do meu computador Certinho Então, às 2h34, né? Eu estou mais ou menos aqui Iluminadinho pelo Sol É dia Show de bola Agora, qual é o rolê? No mesmo tempo que eu estou aqui falando isso agora aqui no Brasil Vai ter um mano, por exemplo Vamos ver aonde Vai ter um mano, por exemplo, lá na China Que ele está dormindo Ele está dormindo Às vezes lá é 1, 2h da manhã O cara está lá dormindinho Na Índia também, ó Nesse exato momento Se eu tivesse um amigo morando lá na Índia Ou lá na China Eu ia mandar mensagem para ele agora Ia ser altas horas da noite Agora, neste exato momento O que isso quer dizer? Que o nosso planeta tem Simultaneamente, ao mesmo tempo Todas as horas do relógio Agora são 2h34 Tem algum lugar no mundo que é 3h34 Tem algum que é 4h Tem algum que é 5h6 Tem algum lugar no mundo que agora Nesse momento é meia noite E assim vai O nosso planeta é dividido em 24h De acordo com aonde você está nesse rolê aqui Por exemplo A galera que está aqui saindo da parte escura Vindo para a parte clara Amanhecendo Provavelmente vai ser ali perto das 6h da manhã A galera que está bem no meio aqui, mais ou menos Provavelmente vai ser ali perto do meio dia E a galera que está aqui já indo para a parte escura Está anoitecendo Que a Terra gira nesse sentido aqui Aqui onde está anoitecendo deve ser ali 6h, 6h e pouca da tarde Certo? Por exemplo, na África aqui Ou na Europa Show de bola É daí que vem o rolê dos fusos horários Tem que ter as 24h ao redor do planeta inteiro E os caras pegaram e falaram Tá, então vamos decidir as horas certinho Para a gente não se perder E decidiram Pegaram o espaço mundial E dividiram em 24 fusos horários Ok? Estabeleceram o miliano de Greenwich como o zero E foram a partir dali Até o mais 12 E até o menos 12 Por um lado vai positivo Por outro lado vai negativo Quando você soma tudo Dá 24 Ok? Então para cá as horas aumentam Para cá as horas diminuem Então por exemplo Se aqui no menos 4 é meio dia Aqui ainda é 11 Aqui ainda é 10 Aqui é 9 Vai diminuindo E para cá aumenta Se aqui é meio dia Aqui é 1 da tarde Aqui é 2 da tarde Aqui é 3 da tarde Basicamente é isso Certo? Só que eles passaram a linha reta Assim ó Flau Cortaram todo o mapa Só que eles deixaram livre Para cada país Organizar de acordo Com o que fosse melhor Ó aqui Só para mostrar Para cá aumenta a hora Para cá diminui a hora E aí um cálculo Que você tem que Meio que fazer de cabeça Assim Você meio que tem que ter uma noção Por quê? Porque o nosso planeta Com esse formato de circunferência A gente pode dizer Que ele tem 360 graus Para dar um giro completo Ao redor dele Quem estudou coordenadas geográficas Está ligado As coordenadas de longitude Elas vão de 0 a 180 Aqui embaixo 0 a 180 para o leste 0 a 180 para o oeste Total 360 Se você tem no planeta inteiro 360 graus E você tem no planeta inteiro 24 horas Quando você divide 360 por 24 Dá para dizer que a cada 15 graus Muda uma hora A cada 15 graus aqui embaixo Muda uma horinha Para cá E para cá Show de bola Ok Show de bola Então o cálculo é mais ou menos Esse daí A cada 15 graus Você tem Uma horinha de diferente Então aqui é uma hora Aqui é outra Aqui é outra Aqui é outra Aqui é outra No caso aqui Está diminuindo Porque está vindo aqui Para a esquerda Tudo bem Tudo bem É isso Aí os fusos horários No Brasil Eles ficam da seguinte maneira Basicamente O nosso território Tem 4 fusos horários Diferentes Ok 4 fusos horários Passando a linha reta Aqui O Brasil tem O menos 2 Menos 3 Menos 4 E menos 5 Ok Então olhando o nosso mapa Aqui O Brasil chega a pegar Menos 2 Menos 3 Menos 4 E menos 5 Então essa faixa toda Aqui O Brasil vai pegar Agora qual é o Oler Se passar a linha reta Assim A gente tem problema Por que? Porque daí imagina No mesmo estado Por exemplo aqui No mesmo estado Você tem Um fusos horário Diferente aqui E o outro aqui Aí imagina Você está ali Você está passando Você passa de uma cidade Para outra e muda Aí você está 3 da tarde Você passa para outra cidade E ali de repente É 4 da tarde Ia ficar muito confuso O que o governo Decidiu fazer? Bom Deu uma Dobradinha na linha Para que cada estado Ficasse certinho Dentro de um fuso Ok Basicamente isso Então a linha Que era para passar reto Aqui Cortar o Anapá Cortar o Pará Cortar o Mato Grosso Mato Grosso do Sul Cortar o Rio Grande do Sul Não Fizeram uma curvinha aqui Colocaram todo o Pará Num fuso E todo o Mato Grosso Num outro fuso Ok Traduzindo O fuso horário Menos 2 Ficou só para as ilhas Oceânicas do Brasil Aqui Então por exemplo Fernando de Noronha O arquipélago de Fernando de Noronha Está no menos 2 O menos 3 Ficou para a maior parte do Brasil É o roxinho aqui Então região sul Sudeste Nordeste Um pedaço da centro-oeste Um pedaço da norte Tudo aqui no menos 3 Este é o famoso Horário de Brasília Ok É o mais Mais Que a gente mais escuta Falar no Brasil Aqui a gente tem o menos 4 Que pega só alguns estados Certo E lá no finalzinho A gente tem o menos 5 No Acre E o único estado brasileiro Que tem dois fusos É o estado do Amazonas Que ele pega um pouquinho Do menos 5 No cantinho aqui Então esses São os fusos horários do Brasil 4 fusos horários diferentes Mas dentro do território mesmo Do território continental Tirando as ilhas Tem só 3 Ok E o mais importante de todos O mais conhecido de todos É o horário de Brasília Que pega todos esses estados aqui Joia Então nesse exato momento O Brasil tem 4 horários diferentes Um Brasília Um horário de Brasília O outro aqui E o último aqui O menos 5 Ok Mas claro que a gente Acaba sempre se orientando A maior parte do Brasil Acaba se orientando Por esse daqui Porque é onde estão As cidades mais populosas E os estados mais populosos Então Esse acaba sendo mais conhecido Joia É isso Basicamente é isso Fuso horário do Brasil Era isso daí Show de bola Um abraço a todos Um abraço a todos